Mas eu queria conhecer um pouco mais da tua história, né? Porque você não é daqui de São Paulo, você é de Boa Vista, né? E como é que você viu parar aqui? Então, eu sou de Roraima, né? Sou de Boa Vista. Tô com 37 aninhos, com carinha de 20. Para as outras, né? Então, e assim, eu sou filho único, né? A minha mãe, a Silvana, é uma batalhadora que eu amo demais. Minha mãe, beijo mãe! E assim, foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Nada é fácil na nossa vida, né? Nós seres humanos realmente chegamos para batalhar, para ralar mesmo nesse mundo. Não tem jeito. E lá você ralava bastante também? Ou você saiu de lá muito pequenininho, na adolescência ou já adulto? Não, eu saí de Boa Vista já maior, já. Eu me apresentei com a Loura com 19 anos. Mas isso começou numa brincadeira de criança, pagando uma prenda com meus amigos. Aí pediram para mim cantar, eu cantei. Aí falaram que a voz era parecida. Não começo, eu nem acreditei. Depois eu peguei um gravador da minha mãe, gravei, me ouvi. Quando eu ouvi, gente, eu falei, não acredito, é muito parecida, cara. E o que é o mês da voz da rainha. É!